O nosso ônibus foi interceptado na estrada pelos policiais peruanos. Jamais vai... Jamais vou esquecer aquela noite anterior antes de chegar no Brasil. Nos deixaram lá fora, no frio, com as mãos encostadas no ônibus. E levaram a única mulher para dentro, a Mari. Ali fora, com as mãos encostadas no ônibus e ouvindo os gritos e choros de Mari lá fora, enquanto os três policiais faziam suas festas. Éramos trinta homens e não nos rebelamos. Aí o homem livre se tornou escravo enquanto recusa a trocar a própria vida pela liberdade.